Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, enquanto o Marquinhos tá ali pitando um ovo pra ele comer com pão. Quero ou não? Tô perguntando se eu quero pão com ovo. Já comi bolo. Porque a gente tá fazendo a obra lá do quarto, e ele veio aqui comer alguma coisa, que a gente sempre começa a obra sem tomar café. Aí depois vai passando o tempo, a gente começa a ficar com fome. Aí eu tô esperando ele acabar e vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Mas ontem eu nem consegui aparecer por aqui. Ontem a gente ficou o dia inteiro lá no quarto fazendo a obra do banheiro. Ontem, ontem também. Mas conseguimos adiantar bastante coisa, vai estar no vlog de hoje. E o que eu vim falar com vocês é agradecer pelas mensagens que vocês estão deixando aqui no Instagram e lá nos comentários também do último vídeo. O vídeo que a gente esclareceu algumas coisas com vocês, algumas decisões que a gente tomou relacionado à obra, né? E lá no vídeo eu expliquei tudo, como a gente vai fazer. Não vamos mais fazer a sala na frente, como eu falei com vocês. Vamos ficar só com essa sala que tá aqui. E vamos fazer a frente da casa toda de quintal. Foi até o que eu e o Marquei conversamos. Eu creio que a gente vai aproveitar bem mais aqui na frente como quintal do que como uma outra sala. Porque a gente pretende colocar uma mesa grande aqui fora. A gente pretende colocar aquele sofá. É tipo o sofá de pallet, né? Que coloca assim, quintal. A gente pretende colocar rede. A gente pretende fazer um cantinho de lazer. E vai ficar bem legal. Creio que a gente vai aproveitar muito mais do que se fosse a sala. E a gente vai gastar bem menos comparado com o valor do que a gente iria gastar se fosse uma sala. Então, eu creio que a gente vai aproveitar bem mais. E vamos finalizar mais rápido. E vocês já estão preocupados. Bruna, mas a obra já vai acabar agora? E não, gente. A obra não vai acabar agora, gente. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda tem muita obra pra gente fazer. Porque assim que a gente acabar o nosso quarto, né? Finalizar tudo lá no quarto, a gente vai partir pra parte da frente. E aqui na frente tem a garagem. Tem a parte da frente da nossa casa de... Como fala? Acabamentos da casa, da frente da casa. Vai ter agora essa parte do quintal também. Que vai ser um quintal bem grande. Então, a gente pretende colocar cerâmica no chão. A gente pretende fazer um cantinho bem bonito. Como eu falei, com um sofá. Com uma decoração bonita. Com um pedaço de parede verde. Então, a gente tá com muitas ideias pra fazer também aqui na frente. Então, vai ter obra ainda. Vai ter muita coisa pra acontecer. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de obra. Também gosto. Até comentei sobre isso no vídeo ontem. Eu amo vídeo de obra. Amo acompanhar. Amo fazer também. Então, tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa ainda pra vocês acompanhar. E só vai ter só essa mudança. De não ter mais a sala. E sim, um quintal bem grande. Um quintal bem espaçoso. Eu creio que nossos filhos vão aproveitar mais. A gente também vai aproveitar bem mais. Ainda mais que aqui no Rio é bem calor. Então, a gente pode colocar um chuveirão aqui na frente. A gente pretende fazer uma parte com telha colonial. Pra ter ali a sombra onde a gente pretende colocar uma mesa. Então, gente. Vai ficar bem legal. Eu creio que a gente vai aproveitar muito esse espaço ali. Muito. Porque a gente sente falta disso. De ter um quintal, né? Por enquanto. Que aqui na frente não tá pronto. A gente sente falta disso. De ter o quintal. De a partir da tarde sentar no quintal. Aqui eu e as crianças brincam muito. Eu brinco muito com eles. Às vezes a gente tira o dia pra brincar. E a gente acaba ficando sem espaço dentro de casa. Pra brincar. Pra correr. Então, ter esse quintal espaçoso. A gente vai aproveitar muito. Vamos aproveitar bem mais. Se fosse a sala. Bem mais. Com certeza. E vai ser um espaço bem grande. Até falei ontem com vocês. No vídeo vai ser... Eu acho que é 8 por 7. Marquinhos sempre me falam. Eu sempre esqueço. Mas eu acho que é 8 por 7. Então, vai ficar um espaço bom. A escada da garagem pro quintal vai ser bem no cantinho. Então, não vai interferir muito no espaço. Não vai diminuir o espaço. Então, eu creio que vai ficar bem legal. A gente pretende colocar... Aumentar um pouco o muro da frente. Colocar uma coisa... Um negócio assim de vidro na frente. Que vai dar pra rua. Vai ficar bem bonito. E vocês vão acompanhar tudo. Vão ver tudo. A gente acha que até no meio do ano a gente finaliza os nossos planos. Se fosse fazer a sala, era até o final do ano. Porque a sala iria dar muito mais trabalho pra fazer. Mas o quintal, como é aberto. Não vai ter muita parede. Não vai ter tantas coisas pra fazer. Eu creio que vai ser bem mais rápido. Porque a parede aqui desse lado já tá levantada. Só vamos precisar levantar do outro lado. Que vai ser em cima da laje da garagem. E quando eu terminar o meu quarto, eu vou fazer um tour atualizado. E eu vou explicar tudo isso. Toda essa mudança aqui na frente. Tudo que vai acontecer no quintal da frente. Eu vou explicar pra vocês nesse tour. Porque gravando e mostrando cada pedacinho. É mais fácil pra entender como vai ficar cada coisa. Então, eu tô bem ansiosa. Eu tô bem aliviada, gente. De fazer um quintal. Eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a gente vai aproveitar muito, 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 muito. Vai ser bom aqui pra gente. A gente passar a tarde ali fora. Um espacinho mesmo pra gente aproveitar em família. E o Marquinhos já foi lá pra trás. Já terminou de tomar café. E eu tô aqui batendo papo com vocês. Eu vou ir lá ajudar ele. Daqui a pouco eu volto pra conversar mais. Eu tô aqui.